Fala pessoal, tudo bem? Retomando o vídeo anterior da outra aula, voltando aqui a falar do ciclo menstrual. Quando falamos do ciclo menstrual, existem classificações do ciclo. Para que a gente precisa classificar? Para que a gente possa saber o perfil das nossas atletas, como elas se comportam, qual é a classificação que elas se enquadram, para que quando a gente for fazer um mapeamento lá na frente, a gente possa usar isso como uma ferramenta para auxiliar nesse mapeamento. Quando eu falo das classificações, eu tenho quatro. Então a primeira delas é o ciclo normal, que acontece de 28 em 28 dias. Tem a classificação amenorréia, que é a ausência de menstruação. São meninas que não menstruam por alguns distúrbios, por questões de baixo percentual e N fatores, que muitas vezes não são positivos. Existe a classificação oligonorréia, que é caracterizada pela menstruação não frequente, ou é a menstruação que acontece de 35 em 35 dias, que foge dessa anormalidade do ciclo menstrual. E existe a anovulação, que é quando o ovário não libera os óvulos durante o ciclo menstrual. Quando a gente fala em menstruação e daquelas fases do ciclo, existe uma síndrome muito importante que a gente precisa saber, que é a SPM, que é a Síndrome Pré-Menstrual. Nesse período, muitas alterações acontecem nas mulheres e ela é muito caracterizada pela ausência repetitiva de um conjunto de alterações físicas, de alterações de humor, de comportamentos, de alterações cognitivas e comportamentais, que muitas vezes interferem de maneira negativa nas atividades diárias que as mulheres realizam. Essa síndrome pré-menstrual, ela tem mais ou menos 150 sintomas diferentes que as meninas e as mulheres apresentam. Cada mulher apresenta algum tipo de sintoma, porém tem algumas meninas também que não apresentam nenhum tipo de sintoma. Então vale ressaltar que existe essa diversificação que acontece aí durante o período pré-menstrual e que acompanha as meninas aí do pré ao início da menstruação. Quando a gente fala da variável para o treinamento, por que é importante conciliar esse ciclo menstrual? Estudos apontam que acontece uma redução da capacidade de força nesse período, além de fadiga muscular, de fadiga nervosa, que acarretam, obviamente, em baixos, em baixas respostas de estímulos que são dadas aí ao longo dos treinos e dos jogos. Quando a gente fala em atleta, fala desse ciclo, fala dessa diversificação, fala dessas alterações que ocorrem, existe um fator muito importante que devemos ter como ali o primórdio do treinamento desportivo, que é o quê? O princípio da individualidade biológica. A partir daí a gente consegue, né, e começa a traçar todo o nosso trabalho. Por quê? Eu tô falando aqui que acontece a redução de capacidade de força, que existe a fadiga muscular, que existe essa questão cognitiva que é afetada. Porém, tem mulheres, tem atletas, que o ciclo menstrual, ele indifere, né, em relação às demais. Tem meninas que respondem negativamente a esse período de ciclo, né, por conta desses sintomas que ela acaba sentindo. Porém, tem meninas que se comportam super positivamente quando estão no ciclo menstrual. Então, cada atleta vai responder de uma forma, cada atleta vai se comportar de uma forma. Tem atletas que sofrem muito com isso, tem atletas que isso é indiferente. Quando a gente fala aí de treinamento, quando a gente fala desses mapeamentos, enfim, isso é tudo uma variável. Porque a gente trabalha com indivíduos diferentes, apesar de estarmos num coletivo, cada um vai se comportar de uma forma, cada um vai dar uma resposta diferente, dentro ou não, desse ciclo. O mapeamento do ciclo menstrual, ele é a nossa mais importante variável. Como mapear isso? O que é o ciclo menstrual? O ciclo menstrual nada mais é do que o controle do ciclo menstrual. Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês de como isso funciona, como eu utilizo aqui. O mapeamento, eu coloquei mapeamento do ciclo menstrual, janeiro, temporada 2020. Por quê? Porque a gente vai verificando esse ciclo mês a mês. Então, em janeiro, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de como dá para ser mensurado, de como dá para ser feito esse acompanhamento. Quando a gente vem aqui e fala o mapeamento do ciclo menstrual. Então, eu pus aqui atleta X, a classificação, lembra das quatro classificações? Eu coloquei aqui ciclo normal, coloquei o dia do início, o primeiro dia do ciclo menstrual dela, e ali a intensidade de dor ou de desconforto. Bom, essa intensidade de dor ou desconforto é mais um parâmetro que a gente pode ter para a gente pode utilizar para ser detectado como as meninas estão respondendo durante esse período. Então, eu coloquei aqui, no primeiro dia, uma nota de 0 a 10, ela está em 5. Então, ela está ali no meio, então, ela vai responder até bem. E no último dia, 2, uma dor ou desconforto de nota 2. Porém, embaixo, eu dei um outro exemplo de uma atleta Y, que o ciclo dela também é normal. Ela menstruou ali no dia 25, que é um ciclo bem próximo, e a intensidade de dor ou desconforto dela no primeiro dia é 8. Então, se a menina está sentindo ali 7, 8, 9, 10, então, vale ter essa conversa com o atleta de ver como ela está se sentindo, se para ela vai ser benéfico treinar naquele dia. Então, tudo baseado na nota, nesse retorno que elas estão fornecendo para a gente. E ali, no último dia, ela apresentou 0, então, ela já está super, super bem, já recuperou positivamente. Então, esse aqui é um modelo que dá para ser usado. Isso aqui foi eu que desenvolvi, é a forma que eu gosto de utilizar para eu saber como que elas estão se comportando mês a mês, como que está ali dentro do meso, do meso do primeiro semestre, depois dentro do mesociclo do segundo semestre. E aí, a gente vai tendo um parâmetro, a gente está mapeando para ver como são esses comportamentos e como eles acontecem aí ao longo da temporada, ao longo dos meses.